Um idoso de 67 anos foi preso suspeito de um homicídio na noite dessa quarta-feira no centro de Inaque. De acordo com a polícia, o filho do suspeito teria ajudado o pai a matar um homem de 44 anos com golpes de facão. É. Ô Gisele Ferreira, boa tarde pra você. Homicídio em Inaque. Você tem informação? Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Na verdade, a suspeita é de que o pai dele, este idoso de 67 anos, teria ajudado o filho a matar o Anderson Michel Lopes, de 44 anos, a golpes de facão. Testemunhas contaram à polícia que o idoso primeiro foi à casa da vítima e chamou pela vítima ali no portão. Os dois conversaram por um certo tempo, depois a vítima, o Anderson, entrou para a residência. E neste momento, segundo as testemunhas, foi quando o idoso de 67 anos teria aberto o portão do local para que o filho pudesse ter acesso. O filho dele, de 33 anos, foi até onde estava o Anderson e o golpeou com vários golpes de facão. A vítima morreu no local. E depois a polícia realizou o intenso rastreamento ali pela localidade de Inaque. E o idoso de 67 anos, ele foi encontrado na casa dele. Ele disse o seguinte pra polícia, que foi até a casa de o Anderson para pagar uma dívida de 50 reais. Mas ele não deu mais detalhes sobre informações da participação, da possível participação do filho dele. O idoso foi encaminhado para a delegacia de polícia civil e a polícia continua no rastreamento na tentativa de encontrar o suspeito, então, pelos golpes contra o Anderson. Os golpes que levaram o Anderson à morte. Eu volto com você, Nico. Eu entendi, Gisele. Então, aí, a suspeita é de que o pai teria ajudado o filho, então, a cometer esse crime. Muito bem explicado. Obrigado, Gisele. Daqui a pouco você está de volta aqui no Balan Geral, que coisa, né? As pessoas se unirem para praticar crimes, né? O pai tem que se unir com o filho para levar para o bom caminho, né? E a recíproca é verdadeira, né? Misericórdia. Ajudar o filho a cometer um crime. É.